Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Já chega destruindo o like e se inscrevendo no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Muitos de vocês assistem os vídeos aqui do canal, mas não estão inscritos. Então, cara, você vai se cagar no TAF, hein? Não faz essa porra. Queria falar sobre um problema aqui com vocês, que na minha opinião acomete, cara, nove em cada dez concurseiros, que é a tal da ansiedade. Mas não é uma ansiedade controlada, não. Ansiedade legal, é uma ansiedade destrutiva. Aquela ansiedade, cara, que faz com que o cara perca o controle e não consiga ter foco em absolutamente nada é aquela ansiedade ruim mesmo, péssima. Porque até certa medida a ansiedade é legal, ela é uma coisa boa. Porém, principalmente quando a gente é jovem, né? A gente não consegue controlar essa ansiedade, né? Tenente, você era ansioso? Cara, eu sou ansioso até hoje. Quando eu era concurseiro lá, quando eu estava estudando para a SpaceX, eu era ainda mais. Mas o fato é que com o tempo, com a experiência, a gente vai controlando. Então, essa ansiedade, né? Minha opinião, ela se dá por alguns motivos, tá? Dentre eles, talvez o principal, né? Não é que isso eu ia para falar o principal, mas talvez o que eu consiga mais observar é o excesso de informação e a facilidade de informação. Porque, vê só, hoje em dia, cara, você consegue encontrar informação sobre qualquer coisa na internet. Qualquer coisa, cara, se você quiser construir uma bomba, você consegue informação gratuita na internet. Então, excesso de informação e facilidade de informação. Porque, hoje, vender facilidade é um excepcional negócio. Então, vender a fórmula mágica para emagrecer, vender o método infalível para passar em determinado concurso, estudando dois, três meses. Cara, vender um negócio extremamente lucrativo, onde você vai ficar milionário em poucos meses. Cara, vender isso é muito lucrativo. Então, eu acho que juntando essa, fazendo essa combinação de excesso de informação, facilidade de informação e juntando isso com uma juventude que está despreparada para lidar com essa combinação, eu acho que isso faz com que muitos, mas muitos jovens mesmo, fiquem nessa situação de, cara, o cara não consegue sair do lugar. Tá, ansioso, 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 ele não consegue sair do lugar, não consegue ver progresso. Como que você consegue sair disso, cara? Como que você consegue não cair nessa armadilha? Na minha opinião, você tem que voltar para o old school, né? Vamos dizer assim. Porra, porque, por exemplo, na minha época, cara, quando eu estava estudando para o concurso da SPCX, não tinha como eu pegar bizu com ninguém, não tinha canal de ninguém me ensinando a estudar, não tinha... Cara, eu morava lá em Caruaru, eu não conhecia ninguém que fosse fazer concurso da SPCX, eu não conhecia ninguém que tivesse passado num concurso militar. Então, o que é que eu tinha que fazer, cara? Eu tinha que criar meu jeito, eu tinha que dar meu jeito, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer meu cronograma, então eu não tinha como ficar perdendo meu tempo pegando bizu com ninguém. Então, talvez, cara, o que você deva fazer é dar um passo para trás, ou dar uns 10 passos para trás, tá? E parar de ficar procurando a fórmula mágica, porque você que vai conseguir construir a forma melhor de você alcançar o que você quer. Você está estudando para o concurso? É você que vai encontrar o que funciona ou não para você, não é ninguém que vai te dizer. Lógico, você deve sim ouvir algumas pessoas, algumas referências, algumas autoridades, algumas pessoas que sabem o que estão falando, ainda não ficar ouvindo todo mundo. Porém, não é para ficar perdendo tempo ou investindo tanto tempo em querer pegar bizu, em querer encontrar o jeito certo de estudar, não. Você tem que entender que você tem que errar, é errando o que você vai aprender. você não vai começar a estudar já sabendo como estudar de forma 100% eficiente. Não é assim que funciona, porque se fosse assim, era bom demais, cara. Todo mundo passava em concurso, todo mundo era rico, todo mundo era feliz, todo mundo era... Cara, não é assim que funciona. Então, é no caminho que você vai encontrar como que o caminho funciona, né? É no caminho que você vai encontrar o que funciona ou não para você. Então, para de ficar procurando bizu demais, cara, procurando o jeito certo. Não, você tem que encontrar o jeito errado, porque no caminho você vai errar, errar, errar e é assim que você vai saber o que funciona ou não para você. Então, erre mais, erre mais. Errar vai te dar experiência. Vai fazer com que você se torne uma pessoa menos dependente, que saia uma pessoa menos ansiosa, menos dependente desse excesso de informação aí que prejudica, que não é bom, beleza? Então, cara, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, esse é um dos principais problemas que eu observo aí a galera passando e você pode sair disso. Agora, é uma questão de escolha, tá? É uma questão de escolha. Não adianta você terminar de ver esse vídeo aqui. Ah, já vou pular para o próximo, já vou ver qual que é o próximo bizu. Ah, já vou começar. Não, cara, calma. Volta, 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 tá? É você que tem que encontrar o seu caminho. É você que tem que errar. Tem que errar sim, você tem que errar. Você tem que aprender que é o erro que vai fazer você chegar lá e fazer da forma certa efetivamente, beleza? Então, é isso aí. Fé na missão, um grande abraço, fica com Deus, não esquece de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau.